Fala galera, bem-vindo a mais um O Cozinheiro Só Que Não E hoje a gente vai fazer uma receita muito prática, deu vontade de comer uma esfirra Então eu resolvi fazer essa receita aqui e já estou aproveitando e gravando para vocês É uma esfirra árabe no pão sírio, esfirrinha tradicional, bem gostosa, bem fácil, bem prática Você pode fazer em qualquer hora e muito rápido para servir para os amigos, para a família Para você comer na hora que você está com preguiça Então galera, se você quer aprender como fazer uma esfirra árabe Já deixa aquele like aqui no vídeo e compartilha com todos os seus amigos Só para lembrar, os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo E bora começar logo essa maravilha E galera, primeiro a gente vai começar preparando a nossa carne na nossa esfirra Eu vou fazer uma esfirra de carne, porque eu acho que é a mais tradicional Mas você pode fazer de frango, de calabresa, faz de queijo De qualquer jeito vai ficar gostoso, mas eu vou ensinar para vocês esse tempero meu Essa esfirra é animal, muito gostosa, fica maravilhosa, meu gostinho árabe Meio adocicado, um pouco apimentado, o negócio fica animal E a gente vai começar preparando aqui, temperando a nossa carne E o que a gente vai usar? A gente vai usar hortelã Então a gente vai pegar aqui o nosso hortelã E vamos picar ele para ele ficar nos pedacinhos bem pequenininhos E ter hortelã por toda a nossa carne Se você for lavar aí o seu hortelã, meu Deixa ele secar Porque tudo que a gente precisa aqui na carne É que ela fique bem sequinha na hora da gente colocar no forno Para ela não empossar, não virar aquele mar de água depois da nossa massa A nossa massa ficar molenga e ficar ruim e chato de comer Então tudo que você for fazer, tenta deixar o mais sequinho possível A gente vai dar uma secada aqui também na nossa carne Porque a carne tem aquele suco dela normal Mas a gente vai precisar dar uma secadinha nela Meio que uma desidratada Para também não ficar empossando depois lá no forno Hortelã picadinho, coloca ele já na sua carne ali A gente vai picar uma salsinha Mesma coisa do hortelã, se você lavar aí a sua salsinha Deixa ela secar Ou então dá uma secada aí com uma toalha, com um pano E vamos cortar ele bem pequenininho também Salsinha picadinha Vai aqui também para a nossa carne Eu já deixei aqui a minha cebola Picada também Tenta picar em pedacinhos bem pequenininhos Para você ter cebola em toda a sua carne Em toda a sua esfirra Tenta picar o menor que você conseguir, meu Eu não sou muito bom assim em picar coisa muito pequenininha Mas eu piquei o menor que eu consegui aqui Tomatinho também, ó Tenta deixar eles bem pequenininhos Principalmente porque o tomate solta muita água E a gente não quer que a nossa esfirra também fique empossada Tira a semente também de dentro aí do seu tomate Porque a semente também tem muita água Aquela polpa do tomate tem muita água Então você tira E agora eu calculei errado Então eu vou passar aqui para esse vasilha maior aqui Para a gente poder misturar esse recheio Eu vou espremer um dente de alho O dente de alho a gosto aí também Se você quiser mais alho, menos alho Eu peguei um dente bem grande Então eu estou usando só um Eu gosto dele de um saborzinho de alho Acho que fica bem legal E galera, agora a gente vai misturar todo esse recheio Da nossa carne, né? A gente quer recheio por toda a carne Recheio Tempero A gente quer esse tempero por toda a nossa carne aqui Então dá uma misturada legal Então meu, como eu falei para vocês A gente quer desidratar A gente vai colocar uma colherzinha de sal aqui Na nossa carne Pode desidratar um pouquinho mais O sal vai ajudar a desidratar a nossa carne E a gente vai cortar O limão também E vamos espremer no limão Porque o limão também O suco do limão Ele vai dar um azedinho na nossa esfirra Vai dar um sabor na nossa carne Mas ele vai ajudar também a dar uma desidratada nela Nessa próxima etapa que a gente vai fazer da receita aqui Espremer o seu limão Colocou o sal Vamos dar mais uma misturadinha aqui Mais uma incorporada aqui nos nossos temperos E meu, já está um cheiro animal aqui Deve estar um sabor animal já desse jeito E o que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar isso daqui marinando Por uns 20, 30 minutinhos Só que o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela marinando numa peneira Pra ela já ir meio que escorrendo O caldo dela Então a gente pega aqui a nossa carne Joga dentro da peneira Eita Só dentro da peneira Não joga fora Porque isso daqui está um cheiro muito da hora Sério Deve estar muito saboroso E a gente vai deixar ela descansando aqui Por 20 a 30 minutinhos E você vai ver que ela vai começar a soltar bastante do caldo dela E ela vai ficar mais sequinha Pra gente poder trabalhar a nossa esfria Beleza? Então passou aí a meia hora mais ou menos Uns 25 minutos Que a minha carne ficou aqui marinando Ela já saiu bastante caldo aqui embaixo E se a gente espremer Ela sai mais ainda Então a gente vai dar uma espremida nessa carne Só pra terminar de tirar o máximo de caldo Que a gente conseguir dela Pra ela ficar uma carne bem sequinha Na hora que você aperta Você vai sentir o caldo saindo meio que na mão Aqui Mas aí ele já desce E já sai lá embaixo Então vamos deixá-la bem sequinha Pra gente poder montar as nossas esfrias E meu, terminou aqui De dar aquela secada na nossa carne Você vê que ela já tá mais Bem sequinha Eu não deixei tirar tudo também A água Não deixei ela ficar totalmente seca também Senão vai ficar até ruim Eu acho da gente comer depois Mas o importante é tirar aquele excesso Aquele excesso de caldo Que na hora que cozinhar Ele ia empossar aqui na nossa massa Deixar a massa molengona Só que com a água Foi embora também Um pouco do sal Então eu vou colocar aqui Mais uma colherinha de sal E meu, isso daqui É um tempero sírio Que a gente vai usar aqui na nossa receita Eu vou usar Ele é bem fortinho assim Então eu vou usar uma colherzinha também E eu não comprei isso daqui Na verdade eu fiz Então eu vou deixar as proporções dele Pra você fazer na sua casa aí também Aqui na descrição do vídeo Bem fácil Coisinha bem pouca aí Dá pra você fazer na sua casa Um tempero sírio Tempero árabe Ah, não Tempero árabe Bem gostoso, bem legal Que vai dar um sabor especial Na nossa esfirra Pimenta do reino Porque, meu Eu adoro pimenta do reino E se você acompanha o canal Você já sabe disso Todas as minhas receitas Vai pimenta do reino E vamos dar uma mexida aqui Pra ter tempero Em toda a nossa carne Beleza? Meu, sério Tá um cheiro animal Essa carne aqui Dá vontade de comer assim mesmo Aqui agora Desse jeito Porque ficou um cheiro muito gostoso Já tava antes E agora com esse temperinho árabe aqui Ficou animal E galera A gente terminou aqui De incorporar todo o tempero Na nossa carne Se você quiser experimentar Pra saber se ficou boa Se precisa de mais sal De mais alguma coisa Experimenta Eu vou fazer No nosso pão sírio Aquele pequenininho Que você encontra no mercado Eu já ensinei a fazer Um tipo de pão sírio Aqui no canal Se você quer aprender Clica no card Que eu vou deixar aqui em cima Mas eu comprei esses prontos Que eu achei mais fácil Desses pequenos Vai parecer uma esfirrinha Vai ficar bem legal Vou pegar uma bolotinha aqui De carne Coloca a bolotinha aí Na sua massa Dá uma espalhadinha Dá uma espalhadinha E meu É isso aqui Nossa esfirra tá pronta Se você quiser comer assim Já já come Mas se você Quiser esperar um pouquinho mais Leva no forno Que vai ficar animado Isso daqui Mas ó Espalhou Olha que esfirrinha bonita Sério Merece aí Um joinha aqui no vídeo Merece você se inscrever Aqui no canal E vamos fazer o resto Aqui ó Das nossas esfirras E repito Se você quiser fazer De frango Se quiser fazer De queijo Faz aí meu Viaja Faz aí do que você quiser Sei lá meu De calabresa Calabresa vai ficar animal De linguiça toscana meu Abre a linguiça Tempera ela com esse temperinho árabe aqui Vai ficar animal também E meu É isso aí ó Tá pronto aqui ó Quatro disquinhos de esfirra Ainda tem bastante carne Tem bastante disquinho ali Pra gente fazer Vamos levar isso daqui Pro forno agora meu Vai demorar de 5 a 10 minutos A uns 250 graus Mais ou menos É só o tempo Da nossa carne Dá uma cozidinha aqui por dentro E meu Já era A gente tira e vamos comer Essa delícia É isso aí galera Passou mais ou menos Uns 8 minutos Que a minha esfirra Ficou ali no forno E ela já tá perfeita ó A massa tá mais durinha Meu A carne tá no ponto aqui ó Certinho E eu já tô morrendo De água na boca Porque meu Esse daqui tá com cheiro Muito, muito, muito gostoso Tô babando aqui já Então galera Se vocês curtiram esse vídeo Curtiram essa receita Não esquece meu De dar aquele like aqui no vídeo Compartilhar aí com todos os seus amigos E meu Chega aqui de pertinho agora Pra vocês verem que bonito Que ficou Ficar com água na boca E sair correndo Pra preparar essas esfirras E meu Vocês viram aqui de pertinho Que animal Que bonita Que ficou as nossas esfirras Aposto que vocês ficaram Com água na boca E meu Eu já tô com água na boca Então deixa eu experimentar Isso daqui Sério meu Tá muito da hora Isso daqui Sério Melhor esfirra que você vai comer Na sua vida Juro pra vocês Uma esfirra muito fácil de fazer Vocês viram que é muito fácil E fica animal Deliciosa E o disco Como meu Não tem aquele grill em cima O disco ficou mais crocantinho E meu Ficou animal Isso daqui Saborosa demais A carne não ficou escurricada Se você ainda quiser espremer Um limãozinho em cima Jogar um azeite Só comer assim Ou com ketchup Aí com uma mostarda Animal Você tem que tentar isso Na casa de vocês Então meu Se vocês curtiram esse vídeo Se inscreve aqui no canal O link tá aparecendo aqui do lado Ou aqui embaixo do vídeo Assiste outras delícias Outras gostosuras Que eu já fiz aqui no canal Me segue lá nas redes sociais Também Facebook e Instagram Eu posto muita coisa legal por lá O Cozinheira SQN E é isso aí galera Deixa eu comer as minhas esfirrinhas aqui Valeu